Pera aí, João, vai cortar a mão. Mamãe! Mamãe! Corre! Eu nunca me falo! Ah, é? Tem certeza? Não! Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? O que foi? Vem! O que foi ele? Vem cá, vem! Vem cá, neném! 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 Tá bem! Não, senão. Entre cá, amém! Agora você tem que ver se saiu toda semente. Tem medo? Tem medo, não? Olha, olha! Olha! Ele tem que ser. Olha! 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 Vamos contar agora Vamos contar a semente Só de uma Vamos contar Tem uma aqui no chão 2, 4, 6, 8, 10, 15, 21, 25, 27, 30, 37, 40, 46, 50 52, 55, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 110 115, 116, 120, 125, 130, 141, 145, 149, 155, 160, 161, 161, 164, 169, 170, 170 176 180 184 187 190 195 195 195 201 205 205 207 217, 215, 222, 222, 229, 232, 240, 244, 248, 250, 259, 260, 260, 272, 270, 275, 281, 281, 292, mais de 300, 291, 8, 300, como eu falei, 300 está aqui, agora vai, 5, 8, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 350 sementes, viu, 350,